Desconhecidos é resultado de um processo colaborativo que durou sete meses, onde a dramaturgia foi desenvolvida durante os ensaios, a partir da elaboração de situações possíveis que esse casal poderia estar inserido e que a gente improvisava em cima, a partir de depoimentos pessoais, a partir de depoimentos de amigos, de laboratório e de muita leitura também acerca desse tema das relações contemporâneas. O Bauman, por exemplo, foi um autor que norteou muito o nosso trabalho nesse período. Por que com medo de não falar com você? Você é completamente menos após o seu cadastro. É, porque aquela foto não é minha. Póssil. Ah, é que... E aí? Como é que eu fico? Embaçalha. Nossa, que estranho. Agora imagina que eu digo, você é muito especial pra mim, o que é muito especial pra mim, e todo mundo que tá aqui hoje é muito especial pra mim. É ninguém mais especial, entendeu? É interessante ver que, como a gente fala de um assunto que é muito contemporâneo, e a gente vive num mundo onde todos os dias a gente tem acesso a novas informações e as mudanças acontecem de uma maneira muito, muito veloz, a cada nova temporada que a gente faz, a cada nova revisão do texto que a gente faz, a gente sente a necessidade de atualizar a peça, pra que a peça também acompanhe essas mudanças. Então, é como se desconhecidos estivessem em um eterno processo. Cara, você é racional demais. Fica falando em construção, vai fazer engenharia, constrói um prédio, né? Um, dois, três, três! Dois, três, três! A versão com Deus Homens, ela surgiu a partir da necessidade de uma substituição. A Chandeli, na época, não podia fazer uma das temporadas, e a gente ficou refletindo sobre o trabalho, sobre como substuí-la, e a gente pensou, por que não substuí-la por um homem, por um ator? Tendo em vista que o trabalho fala sobre amor, sobre afeto, sobre relação, não fala sobre sexualidade. E aí, chegando a essa conclusão, eu entrei pra substuí-la, e assim se deu essa versão com dois homens, né? Amor, afeto, está presente em uma relação entre um homem com um homem, um homem com mulher, um homem com mulher, enfim. O trabalho é sobre amor, e é isso. Tem uma foto minha? Ah, isso agora é importante? Ah, não era, mas... Não, não, pra mim não era. Não era, mas tem um book, pra que isso? Tem um compartilhamento, pra você dizer, tem uma foto minha lá no seu Facebook, o senhor que estão a ver se tem um book, é, aqui já está sendo adolescente. Ai, não foi, não foi, não foi, não foi. Mas agora é, o que você está falando? O que você está falando? Por quê? Você é uma puta pra mim, é isso? Eu sou um puto pra você. Não, você é uma puta pra mim. Eu sei outras coisas... Sra puta! E o que começou a te dar dinheiro, cara? Quando eu te vi aqui, pegue, conste, se tiver atriz, ouvir música, pegue. Entendeu? E ele trouxou dinheiro, cara... É isso. Eu começo a te pagar. De certo. Eu sou um tur音ão pra você. Então, o que começou a te dar dinheiro, cara? Eu quero prestar os anúncios com você, cara. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto